A refrigeração das bobinas é feita em circuito fechado. O óleo isolante entra em contato com as bobinas e faz a troca de calor por imersão. O óleo quente é bombeado para o trocador de calor das placas, onde é resfriado por entrar em contato com as placas de circulação de água adjacentes. Após resfriado, o óleo retorna para as bobinas e assim circula sucessivamente. No caso das bobinas aquecerem, além dos 50 graus Celsius, por deficiência de arrefecimento, o concentrador magnético perde produtividade e pode chegar a queimar as vedações do trocador e as bobinas. O monitoramento de temperatura é feito por sensores instalados na entrada, outro na saída do trocador e mais um instalado em cada bobina para verificação individual. Caso a temperatura nos sensores ultrapasse de 60 graus Celsius, o equipamento se desliga, impactando a produção e a qualidade do produto.